E aí pessoal, beleza? Fabio Nara com mais vídeo pra vocês aqui do canal e hoje eu vou com mais um episódio de My Club do PES 2017 Hoje eu vou continuar aquela série aí usando todos os meus elencos, né? Hoje eu vou usar meu time prata, meu time aí tem o Team Crew, tem o Baza, tem o Cáceres, o Baza era do time principal no meio do começo, né? O Marcos Alonso aí do Chelsea, o Henrican, Jesus Games, que tá desde o começo também, o Campo, é difícil falar o nome dele O Kaká, aí tem o Ressé, o Álvaro Negredo e o Salve, aqui no banco eu tenho o Vitor Landês, tem o Lopes, tem o Sérgio Roberto, que tá desde o começo também Tem o Kranviter, tem o Sean, aí tem o Carrillo e tem o Remy, que ainda tá sendo o padre Como vocês viram, no último eu ganhei, né? De 2x0 com o meu time bola ouro, agora eu vou partir aí pro meu time Pro meu time bola prata, então vamos lá Tô tentando aí tirar o goleiro Tudo quanto é Quanto é O goleiro lá, né? Quanto é lance, mas sempre perco Acabou de voltar aí, 50 mil GP que eu tinha dado no goleiro aí Mas vamos lá, vamos procurar o adversário e já volto Apareceu Julio CBR11 Vamos lá, vamos ver o time dele Mais um Com o Tricolor As últimas 5, nos últimos 5 jogos dele foi derrota Vamos ver o time dele Vamos lá, o time dele tem o Viviano, Barzagli, Barnes, Brunch, Sérgio Roberto, Britton, Arthur, Buffon, Hulk, Felipe Anderson e o Quagliarella Vamos lá Aí tem lá no banco tem o Farkas, Gustavo, Henrique, Cannon, Giaccherini, Sandi, De Pauli e o Sabitzer Isso aí Aqui vai o Lopes Que o Cáceres não tá afim de jogar O Cacá vai sair pro short E vamos lá com o time assim Vamos lá Análise de jogo dele Carrinho, interceptação de futebol de Tocosol, minha interceptação e nossa amiga Cero Cruz, Alex Então vamos lá Vamos pro jogo Vamos lá Vamos lá Bola em jogo Decidi comer um biscoito Assim Foi a dica de jogo E Me fudi Então vamos lá Bola em jogo Não tô jogando com câmera, pessoal Porque Vamos lá O G7 primeiro Fuzilou Porque deu um Um problema aqui na minha câmera E Cagou tudo O segundo Primeiro vídeo já Já foi com umas picotadas Já E o segundo vídeo Cagou de vez Tá um lag maldito Mas vamos lá Nessa partida Infelizmente Não vai até o final Mas Na trave Ô negrego Ô negrego Lachona Fuzilou Caralho Que gol perdi Felizmente Aí Não Garanto muito Essa partida Não Acho que Esse jogo É pra outra Série Né Isso é Aí sozinho Sálvio Ô do Poder Lático Sálvio Camisa Camisa 17 Aí Rebote Do goleirão Tô vendo Tô vendo que A gente tá Muito afim De jogar Mas vambora É pra mostrar Todas as partidas Né Sem Interrupções Então Infelizmente Essa Essa partida Vai É Ele gosta De dar carrinho Nesse Lá Jesus O campo Fuzila Caralho Duas Assim Mano Acho Que Esse Homem É Do Ajax Do PSV Não Lembro Mas É Da Liga Holandesa Eu Tirei Tirei Ele Algum Agente Aí Louco Aí Só Viu Bola Prata Ele Carmo É Um Ótimo Jogador Tem um Belo Passe Chupa Bem Vamos Lá Passou A minha Criança Gosta De Fazer Faltas Fiz Mais Uma Aí Um Lachone Capricho Cruzamento Vamos Lá Opa Mais Um Fuzila Caralho Pé Na Forma Filha Da Puta Ele Vai Lá Só Uma Jogada Faz Um Lito Marcos Alonso Titular Absoluto Do Chelsea Criança God Dakar Passa Ai Caralho Negredo Aí Capricha Lá Para Negredo Olha Cabeçada A bola Vai Para Fora A bola Não Quer Entrar Não Ultimamente Aí Está Uma Discussão Contra Cruzamento Não Cruzar Não Cruzar Isso é Questão Pessoal É Esse Cruzamento Aí No 2016 Tinha É Que Todo Mundo Estava Preocupado De dar Um Chutão Mas Esse Cruzamento Aí Tinha O Cara Chegava No Bico Da Área Apertava O L1 E o Triângulo O Cara Metia Gol Vé Procura Nos Vídeos Aí Eu Mesmo Fazia Gol Para Caralho De Cabeça Olha Caralho Eu Fazia Vários Gol De Cabeça Então Velho Procura Meus Vídeos Pé 2016 Esse Cruzamento Já Tinha Porque O Pessoal Ficava Muito Ligado No Chutão Então Ele Armava O Time Contra Chutão E O Cruzamento Praticamente Não Aparecia No No Meio Daquele Erro Acredito Que Tem Um Erro Lá Com O Goleiro Não Estica O Braço Né Mas De Resto Esse Cruzamento Já Tinha 2016 Tem Vários Vídeos Metendo Vários De Cabeça Tem Até Um Vídeo Que Um Rapaz Reclama Fala Que Só Faça Gol De Cabeça E A Bolu Tá Entrando Agora Vamos Rasteira Caralho Boa Henrique Jogador Do Liverpool Vamos Salve De novo É Não Tem Jeito Não Salve Tem Jeito A bola Não Quer Entrar Perdendo O gol Pra Caralho Também Né Fuzila Caralho Então Pessoal Tomara Que Eles Corrijam O problema Do Pés Não É A Cabeçada Em si Quem Cruza Qualquer Pé De Rato Cruza Qualquer Cara Ruim Que Não Tem Passe Preciso Cruza Então Acontece Isso Se tivesse Fosse Mais Equilibrado O Cruzamento O Cara Não Qualquer Um Jogador Cruzasse Tu Ia Ver Que Não Ia Sair Tanto Gol Mas O Cara De Qualquer Jeito Cruza O Cara Tá De Costas Vira A Bola Vai Perfeita Pro Cara Então Isso Daí É Eu vou Buxar Alguns Vídeo Para 2016 Para Ver Os Dois Cabeças Vão Fazer Bastante Cara Então Vamos Esse Erro Já Tinha Se Era Um Erro Já Tinha Faz Tempo Então Vamos Segundo Tempo Vamos Lá Ele Usou Todo O Tempo Dele De E Eu Como Estou Assim Eu Vou Tomar Gol De Empate Falta Toma Vergonha Regis Brunch Vai O Brunch Vai O Brunch Não Quis Sujar A Camisa Não De Forma De São Paulo Bonito Aí Decidiu Não Cabecear Não Não Mataram O Peito Agora Decidiu De Deixar Passar Isso O O Pa Fuzila Pegou Goleiro Tô Falando Que Essa Porra Dessa Bola Não Entra Vamos Baza Vai Viviano Goleiro Italiano Aí Fez A Defesa Tranquilo Capricha Aí Pega De Novo O Viviano Entra Na Bola Porra Essa Que Bug Do Capiroto Vamos Lá Pro Baza Caralho Tentativa De Assassinato Ali Essa Porra Daí Vamos Ganhar Aqui Boa Ah Não Que Foda Vai Começando A Ficar Desesperador Se Não Conseguir Fazer Gula Deu Falta Lá Porque Não Gode Dar Carreio Mendo Não Gode Bater Não Estou Usando A Câmera Novamente Falando Porque Deu Um Pau E Acabou Cagando Meu Vídeo Todo Então Nesse Vídeo Eu Já Estou Sem A Câmera Boa Como Jesus Caralho Não Entra Sei lá Tem Alguma Mandiga Na Porra Desse Gol Fiz Um Gol Cagado De Rebote Sei lá Deve Estar Mundiga Não Entra De Negredo Caralho, voadora do Barça É isso, mano Eu vou tomar um gol de empate Vambora, filho Vambora, filho Olha, o gol do Barça Que legal, tem alguma mandinha nessa porra aí, mano Caralho Olha lá, olha a merda Olha lá, viu Felipe Anderson Tira essa porra daí Olha a matada do cara Agora eu decidiu não dar Ele pegou tranquilo aí, Viviane Foda, hein, cara Como negredo Eu não tô falando pra vocês, cara Essa porra dessa bola não entra não, mano Isso é louco, cara É um correria aqui Boa Olha lá Boa merda Olha a merda Caralho Caralho Tô falando, mano Essa porra daí, mano Isso é louco, cara Não é possível, cara Não é possível, cara Eu perdi uns 10 ou 12 gols, cara No mínimo No mínimo 10 a 12 gols Aí vai o Cru e dá esse soquinho de filha da puta Segura, arrombado do caralho Caralho, mano Acabou o jogo Fiz de jogo Velho, a bola não entra, mano Sei lá Esse cara deve ter algum baú no Pacto com o Demônio Sei lá Que porra isso é um leque que tem, mano Só que a bola não entra, velho Caralho, velho Isso aí foi o gol O gol do Salve O chute do Vercé E no rebote só assim, mano Só no chute lixo Saiu o gol Porque o resto Cara, quantas bolas eu chutei, mano Olha, eu fui de lá Pra não cruzar Olha lá O time dele todo Dentro da área aí Pedindo pra ter cruzamento Aí eu fui E fui pro lado Mais uma aí, ó Lá do campo Eu fui limpando todo mundo E a bola foi pra fora É foda, cara E 18 chutes a gol 7 Na direção 18 Vou virar 7 cruzamentos ainda Salve aí melhor em campo Claro Esqueci, porque pelo amor de Deus, mano A bola não entrava Tem alguns acreditam em handicap aí Esse é o verdadeiro, mano A bola não entra Quando não quer Não tem jeito, velho Aí o Álvaro Negredo aí Ganhou um pouquinho E o rapaz Teve mais uma derrota Seguida Mas, velho Não dá, mano Não dá Então é isso, pessoal Vou ficando por aqui Primeira vitória do dia aí É... Não deixa aí de curtir Nossos canais parceiros Todos eles aí Na descrição O Alex Castagnaro O Rogério Edo O Léo Joaima Agora tem uma página no Facebook Aí, corre lá O ArcadeCast E também o Jogatina Retro Beleza? Então vou ficando por aqui Não deixa de curtir também Minha página no Facebook Me sigam no Twitter Me sigam também no Instagram Beleza? Então Até a próxima Abraço!